Música Penetilha assegura jovem atorres em rua tenta atuar assalto a Malu e a Porto Dili Polícia Nacional Timor-Leste de Rússi Comando Pentele Município Dili Quinta Madrugada Ney assegura jovem atorres em rua e a Porto Dili Também é grupo organizado balun atuhal assalto a estudantes da Universidade da Paz Nébem fila de rua e a Cusci, Roró, mas ela consegue tamba o torneiro de segurança a loquedas prevenção Estudantes de rua e a Cusci, Nébem fila de rua e a Cusci Nébem fila de rua e a Cusci, Nébem fila de rua e a Porto Dili Quatro horas madrugadas Nébem fila de rua e a Cusci, Nébem fila de rua e a Cusci Em outrações da Cusci. Que lembem, até o problema da Cusci leaving lutada a Cusci Obrigado. Então, a polícia está fazendo a prevenção e se ela consegue fazer o assalto mal, então, a patrulha está capturada, está fazendo a identificação e está fazendo o processo. Orlando Hatutan, Polícia Esquadra Veracruz, sem a identificação da jovem Hatlura Senruane, foi de Bucatuir, autor principal do Né Haruka do Ministério Público, atual do processo de lei. João Carlos Tomás Soares, ZMN.